Aí galera, voltamos com mais uma gameplay de Lost Eidolon. Galera, é o seguinte, esse jogo, eu tenho que dizer uma coisa pra vocês, mano. É, eu não sei como jogar esse jogo daqui pra frente. Porque a gente tá numa missão extremamente difícil. Com uma dificuldade insana. E eu não sei o que fazer. Vamos colocar umas poções aqui de recuperação nos personagens. Uma média em você. Uma poção média em você. Outra poção média no Linnard. Pra gente ver se a gente melhora a sobrevivência dos personagens aqui. Acessório no Robin, brinco da sorte. Sorte aumenta a chance de crítico, né? Elixir de força pequeno, não. Elixir de força vai ficar nos porradeiros. Elixir de força em você. Elixir de força em você. Poção de recuperação pequena em você. Eu tinha me esquecido disso, né? Tem um negócio que é a bolsa de veneno, galera. Eu tinha comprado pra jogar nos inimigos, né? Vamos colocar a poção de recuperação pequena só. Cara, por enquanto a gente tá ok, sinceramente. Vamos só equipar os caras com as poções aqui pra gente não morrer. E é o que a gente vai precisar fazer nesse combate aqui, galera. Que a gente tá meio ferrado aqui. Tem como trocar por uma poção melhor? Não. Tá, vambora. Tamo tranquilo aqui. Eu não vou mexer em nada na formação... Na real, peraí. Formação... Por que que você tá aqui? E pra cá. Pronto. Tá certo assim. Desse jeito tá bom. Vambora. Vamos lá, galera. A gente tá numa desvantagem absurda nesse combate aqui. Tem muito mais inimigo do que a gente tem de aliado. E eu não sei como a gente vai fazer isso não. Vambora. Aurelio, foi isso? Você vai se desagradar me desafiando. Não se esqueça de pedir por merda quando isso está acontecendo. Ha! Muitas palavras de um esposa nobre esposa. Eu vou te ensinar um pouco de respeito. Vamos ver como você gosta de lidar com meus pais. Ultra safe aqui, galera. Esse cara tem dois cachorros pra gente enfrentar. Tá, beleza. Vamos lá. Nesse começo aqui... Sendo muito sincero... Vamos vir pra cá. Não, isso aqui já é andar demais. Vamos andar pra cá, pra perto. Vamos andar pra cá, pra trás. Com o Linardi, que é o nosso mago. O Eden vem pra cá. Porque se os caras pisarem no fogo ali, mano... A gente pode atacar ali. E vamos andar com o nosso arqueiro pra cá, pro meio. E o outro mago da luz... Esse mago das trevas fica aqui, que é esse velho. A gente tem que forçar os caras a vir pra cima da gente. E pra cima deles não dá, não. Boa, veio um arqueiro pra cima. Arqueiro a gente consegue detonar. Na real não. Na real a gente consegue matar o cara do machado primeiro e o arqueiro por último. É só não deixar expostos os personagens que têm pouca armadura. Beleza, tá todo mundo vindo pra cima. Turno de aliados. Aliados provavelmente são fortes. Mas eles estão longe. Não, o cara é muito burro. Olha o que ele fez. O que que tu foi pra cima? Beleza, eles são medianos. Eles não são tão fortes. Tá bom, meu turno. Posso atacar o cara aqui. Ou eu posso fazer o seguinte. Alguém tem que morrer aqui. Vamos fazer o seguinte aqui. Você pode fazer isso. Você pode fazer isso. Vamos matar esse cara aqui. Boa. Boa, Robin. O Robin é forte pra porra, mano. Agora que eu me liguei, galera. O nome Robin lembra Robin Hood, né? Pra quem curte. Pra quem tá ligado. Não tinha me ligado que o nome do Robin era Robin Hood. Eu posso imobilizar o inimigo por dois turnos aqui, galera. O nosso mago. Vamos fazer o seguinte. Vamos imobilizar esse cara aqui. Ele não vai se mexer. Ele vai tomar dança. Não vai se mexer. Pronto. Ele tá imobilizado por dois turnos. Tá com uma armadilha no pé ali, tá vendo? O que a gente vai fazer aqui agora... É atacar esse cara daqui com o ataque do... Do Robin. Que é esse aqui, ataque provocador. Pronto. Esse cara tá vinculado a gente agora. Ele vai ter que atacar a gente. O de trás aqui, o espada, a Shin, consegue atacar. E o arqueiro vai atacar o Robin. Então, tamo safe. Ah, deixa eu pensar aqui agora. Eu tenho dano pra matar esse cara aqui da espada? Pilar de fogo. Pilar de fogo dá, tipo, muito dano. Vou matar ele, vai. Boa. Vou finalizar ele agora com o... O nosso caro Francisco aqui. Pronto. Não vai nem fazer nada. Vai só morrer. Deu certo, hein? Alguns inimigos vão bater na gente? Vão. Mas não tem problema. Foda que o arqueiro dá mais dano em mago, né? A gente vai se recuperar. Boa. Bateu no Eden. Matei ele. Não, arqueiro. Não, arqueiro. Não bate no velho, não. Pô, arqueiro. Tá de sacanagem. Agora o velho vai morrer. Eu acho. Eu acho que o velho vai morrer, mano. Não, eles foram... Nossa, dei sorte. Caramba, essa mulher vai curar quem? Essa mulher cura. Aê, boa. Então vamos jogar safe, galera. É o segredo aqui. A gente tá numa posição vantajosa, porque eles têm que vir até a gente. E tem lama e mato aqui. Boa. A gente tá indo bem. Vamos se aproveitar dessa maga deles. Perder vida pra ela curar, sei lá. Esse tipo de coisa. Mata. Mata esse arqueiro dele. Arqueiro é fraco contra... Espada. Robin. Amanhã é um novo dia. Vem pra cá, Robin. Vou sempre posicionar ele numa posição melhor. Ao invés de ficar longe. Ah, pai de sacanagem, mano. Defendeu. O cara defendeu, velho. O cara defendeu, velho. O cara defendeu, velho. Vamos lá. Bola de fogo. Pilar de fogo. Vamos usar bola de fogo, porque se eu usar pilar de fogo de novo... Quando eu precisar jogar num inimigo mais forte, eu não vou ter. Upei de nível. Mas eu não upei o nível do Grimório. O nível do Grimório tá nível baixo ainda. Dá pra atacar alguém por aqui? Flecha das Trevas. Vou matar esse cara aqui com a Flecha das Trevas. O outro cara, a gente... A gente finaliza... Ó, dá 15 de dano a Flecha das Trevas, galera. Dá muito dano. O outro ali da frente, a gente finaliza com... Finaliza não, né? A gente provoca ele. Pra ele atacar a gente. Eu não quero um mago apanhando ele. Nossa Senhora, Eden. Tá aqui parola. Deu crítico. Beleza, esse cara tá morto se ele atacar a gente. Agora os cachorros vão vir pra cima, galera. Meu Deus do céu. Tomara que a maga deles cure o Eden. Ou o nosso mago careca ali. Por favor, maga. Boa, curou o Eden. Perfeito, galera. Tá tudo dando certo, mano. Nossa Senhora, ela topou o Eden. Ah! Ah! Não, burra. A arqueira é burra, galera. Cara, a gente vai ter que detonar um lado primeiro, galera. Eu acabei de perceber isso. Vem pra cá você. Vem pra cá você. A gente vai ter que detonar um lado, depois o outro. Não vai dar pra fazer a estratégia de se separar e bater num bicho, depois o outro. Não dá, não. Vem todo mundo de um lado só. Empaca todo mundo de um lado só. E vai ser assim, mano. Vamos vir pra cá com o Eden, bem aqui na frente. Deixar um espaço pros caras poderem fazer as coisas. Essa mulher é muito maluca, mano. Olha onde ela foi, cara. O cachorro vai dar porrada nela. Beleza, os machadões vão ser os primeiros que a gente vai ter que matar. Nossa Senhora, Eden. Maravilha. Tá bom. Tamo bem, galera. Tamo vivo. Ganhamos uma habilidade ali de espada. Vai lá. Vai lá, maga. Cura nós, maga. Cura nós, maga. Cura o Eden. Nossa, mano. Tá dando tudo certo, galera. Ai, tá dando tudo certo, mamãe. Mamãe, mamãe. Estamos conseguindo, mamãe. Boa. Acerta no flanco dele, filha. Maravilha. Chain hit. Mas você é burra, né? Ela é burra. Ela foi pra cima, ela. Tá, o certo. Agora a gente ir pra cima junto dela, porque ela fez merda, galera. Essa mulher fez merda. Não devia ter feito isso, não. Porque agora a gente... Ela ficou exposta. Tamo fudido. A gente vai ter que junto dela agora. Puta merda. Não vou conseguir atacar o cachorro ali. Tá, vamos fazer o seguinte. Habilidade ataque provocador. Vou provocar o cachorro. O cachorro tem que bater na gente. Pronto. Agora o cachorro é obrigado a atacar o Francisco. O Francisco vai atancar o cachorro. O machadão vai dar porrada na mulher. Tá safe. Vai meio que ficar elas por elas aqui. A gente pode atacar o machadão ali. Magia. Pilar de fogo. Aí ele morre pro fogo no próximo turno, acredito eu. Tomara. Pronto. Fogo vai matar ele no turno dele. Olha lá, ganhei magia. Frente fria. Nossa. Upei o Grimório. Tá, vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Eden vem pra cá. Provoca o cachorro. Não tenho o que fazer. Mesma coisa, galera. A gente tá safe. Nossa, a gente tá muito safe. Eu pensei que a gente fosse tomar porrada, mas... Tão muito bem. Sabe o que fãs e drunks tem em comum? Eles nunca aprendem. Cara, esse velho vai morrer, galera. Na moral. Não. Velho, vem pra cá. Na real, velho vem pra cá e usa poção. Eu confio na sua capacidade de ficar vivo. Se você perder a vida, a maga dos caras cura você. O cara morreu pro fogo lá em cima, no meio do mato. Só sobrou cachorro, arqueiro. E é aí que a gente vai ter que lidar agora. Tamo bem, galera. Vai, cachorro. Não. Opa. Bloqueio, maluco. Ah, peguei um nível. Justamente o Robin, você vai tomar flechada agora, otário. Você atacou justamente o arqueiro. Você é muito burro. Boa, velho. Tocou uma flechada como um profissional. Aguentou que nem um homem, porra. Vai lá, cura. Maravilha, mano. Topou a vida do velho. Nossa senhora. Que ignorância, meu caro. Por que essa ignorância? Crítico também, ó. Nossa senhora, velho. Que ignorância, cara. Vamos lá. Lembrando, galera. Todos os personagens... Tipo o Robin. A destinação não importa. É a pessoa que você está com. Machado, troquei. E atacar o pâncreas do bicho aqui, ó. Ou não. Ah, não dá, não? Tem alguma coisa errada aqui. Vamos vir aqui, vamos matar esse cara aqui com o machadão aqui. Vai lá, Robin. Boom. Robin lenhador. Skin desbloqueada. Vamos lá. Eu não tenho mais como usar a habilidade de tomar... Tomar, não. De provocar. Pilar de fogo ou bola de fogo? Cara, esse cachorro é muito forte, velho. Ele vai me bater. Se eu acertar ele com... Putz, esse cachorro é muito forte, mano. Agora que eu me liguei... Se eu bater nele com alguma coisa aqui... Vou provocar ele de novo. Não tem machado? Pronto. Estamos safe. Estamos safe por enquanto... Eita porra, roubei de nível. Como você o comandou. Não tem... Não tem como acertar o cara do jeito que eu quero aqui. Será que tem como acertar ele por aqui? Vai lá, mano. Não tem arqueiro. Vai, bola de fogo nele. Pronto. Ele tá quase morrendo. Qualquer aliado que atacar ele, mata ele. É a parte de mim. Eu meio que não tenho como acertar esses inimigos aqui com magia mais. Ele vai nunca me betrayar. Vou trocar de arma. Vou acertar ele com um arco aqui. Pena que eu vou tomar porrada no próximo turno. Mas aí meio que não tem tanto problema. Porque eu vou ser curado pela maga. Eu confio na maga. Eu confio na maga dos caras pra ela me curar. Pelo menos eu tô... Eu tô na minha aqui, confiante aqui. Se ela não me curar, aí não é comigo, né? Aí... O jogo é troll. Mas vamos lá. Flecha... Flecha das trevas. Nossa, pouquíssimo dano nos Hellhounds, galera. Bom, tamo vivo. Tá todo mundo tranquilo. O Hellhound vai bater em mim. Ali. Nossa, arruinou sangue em mim. É um nojento mesmo. Bateu em mim, mas eu tô... Tô bem. Vai, me cura, filha. Me cura, maga. Não, ele... Tá bom. Francisco também. Pode curar o Francisco também, vai. Boa, machadão no flanco. Morreu. Não morreu. Faltou pouco. Vai, flechadão. Essa daí matou. Helena. Tchum. Cara, um de vida, mano. É isso, mano. Conseguimos, galera. É um maluco. Spilling blood on such a nice day. Troca de arma. Vamos bater aqui no flanco. Ele não vai morrer. Nossa, faltou pouco, hein. Faltou pouquinho. Ahn... Flecha das trevas, finaliza ele. Vai lá, vovô. Tamo indo bem, mano. A gente tá em desvantagem, mas a gente tá indo bem, galera. Esse jogo é difícil, mano. O jogo não é fácil. Peraí. Troca de arma, Robin. Dá pra machadar esse bicho? Eu vou matar ele com a flecha, porque é o seguinte. Eu quero upar o arco do Robin. Se eu ficar matando inimigo com outra arma, eu não vou upar nunca. A habilidade dele com o arco. Olha lá, ele tá quase pegando nível 7. Bom, os cachorros estão mortos, né? Agora faltam dois magos e dois arqueiros aqui em cima. Vamos lá, Francisco. Defesa. É verdadeiramente o melhor que você pode usar. Eu não posso imaginar por que esses homens seguiam você. Você gostaria de descobrir? A razão por que eu estava com o Collin's right hand. O que é isso, velho? Mano, o que é isso? Mano! Cara, o que que tá acontecendo, velho? O cara tem uma mantícora, mano. Caralho! E ela é fraca contra magia, machado e espada. Isso a gente tem. Caraca! Cara, o que que tá acontecendo, velho? Ela vem até aqui? Não é possível. Essa mantícora vem até aqui. Ela tem indomável, arranhão, rugido, ferroada, alcance. Ela... Nossa, ela anda muito, pelo que eu tô vendo. Ela anda muito. Tipo, o foco dela é o mago. Agora tá certo. O foco dela é o Francisco. Mano, ela pula! Não é que ela anda muito. Ela pula, velho. Caralho, olha a vida do Francisco, velho. Eu não sei o que fazer, galera. Tomara que os aliados curem a gente, porque eu não sei o que fazer aqui. Curo, Francisco, pelo amor de Deus. Boa! Boa, topou a vida do Francisco. Enquanto eu tiver uma pessoa pra curar, eu não vou ficar usando poção. O problema é quando eu não tiver, mano. Caraca, como a gente vai fazer isso aqui? Qualquer personagem que tiver com a defesa desativada... Cuidado com esse manticorps. Eu ouvi que o seu toxin pode ser realmente maluco. Ô, louco! Se você se despeitou, use a purificação para curar você. Robert! Robert! Por que que esse cara tá falando? O Robert nem tá na luta. Aqui é magia. Vou tacar um pilar de fogo nela. Isso aqui é magia mesmo? Acredito que seja magia. Ela vai ficar virada de lado pra gente. Ah, foi um Shen. Beleza. Que isso, maluco? Claro. Se você ignorar as crazes de fogo nela e as caixas de ferro... Oh. Eu mencionei as espinhas poesias? Um gato com armadura, então. O gato com armadura... Mano, o cara não tem medo não, mano. Esse cara é o pintão. Ele é o pirocudo, galera. Tá. Ai, meu Deus do céu. O que que eu faço aqui, velho? Tá, seguinte. Você pode fazer isso. Você pode fazer isso. Esses personagens aqui, eles estão meio que ferrados. Não tem muito o que fazer aqui. Francisco, o bolo está chegando. Cara, Francisco. O que que a poção vai fazer com ele? O veneno vai fazer com ele, sinceramente. Ai, meu Deus do céu. É simples. Eu tô numa sinuca de bico aqui, galera. Magia, flecha, explosão das trevas. Eu vou finalizar esse cara aqui. Pô, morreu olhando pra cima, coitado. Eu vou ter que ir ali pra cima com o personagem. Eu vou ter que vir aqui com o Eden. O Eden tá tipo 17 de vida, mano. Eu vou ter que usar defesa com ele. E rezar pra ele não morrer, galera. Eu vou ter que ir ali. Eu consigo provocar essa mantícora, não consigo? Eu acho que eu vou ter que provocar essa mantícora aqui com o Francisco. Senão ela ataca o grupo. Nossa, Francisco. Tu é o herói, Francisco. O Francisco é o herói, galera. Nossa senhora. Meu Deus. O veneno dá muito dano. E a patada deu dano também. O Francisco é o herói do grupo aqui, mano. Não tem nem o que falar mais do Francisco. Não tem nem mais o que provar pra gente. Eu vou flanquear esse cara aqui. Eu vou forçar... Pera aí, eu consigo dar machadada nele e matar ele? Será que consigo? Não vai matar. Será? Mata ou não mata? Vamos lá, Robin. Deu muito dano. E eu não tomei flechada de volta. Cara, eu toquei errado, galera. Turno do inimigo. Uma mantícora vai bater no Francisco. Meu Deus. Ela deu um rugido. Ai, meu Deus do céu. O que isso faz? Beleza, o mago curou. Eu pensei que o mago fosse... O mago topou a vida do cara. Ok, o mago não atacou o Robin. Tá, eu acho que a gente consegue matar os caras aqui. Não tá tão ruim, não. Nossa, Helena. Tá, a mantícora não atacou ninguém. Maravilha. Boa, cura o Francisco. A purificação cura e tira o veneno. Maravilha, galera. Nossa senhora. Boa, mata o mago de luz. Caramba, mano. Não ataca não, sua burra. Nossa, quase morreu essa mulher, hein. Cara, olha isso, galera. Olha a situação que a gente tá aqui. É uma situação fodida essa situação que a gente tá aqui. A gente tá... Troca de arma. Mete uma flechada nesse cara aqui. Eu acho que eu vou fazer isso, mano. O que que acontece? Eu fui provocado, né? Quer dizer, eu provoquei a mantícora. Se eu correr com a mantícora do campo de batalha, ela vai ter que vir atrás de mim. E eu... Eu acho que eu me salvei aqui. É... Salvei os personagens juntos aqui. É... O nosso mago aqui... Magia... Bola de fogo... Bola de fogo... Não tem como acertar. Olha que merda. Não tem como acertar uma bola de fogo no desgraçado. Eu tô sem pilar de fogo também. Vamos ver aqui se eu acerto aqui. Vou tocar uma bola de fogo na mantícora. Não tem como acertar no canto. Tem que ser aqui do lado. Vai lá. Pouco dano, mas queimou o mato ali. Beleza? Cara... Ah, esse cara tem que morrer aqui na frente. Senão ele mata essa mulher aqui. Pronto, morreu. Será que eu consigo imobilizar a mantícora? Sendo muito sincero, meus bons. Posso se dar as trevas? Eu acho que eu consigo. Eu acho que a mantícora fica imobilizada se eu conseguir acertar. Aí ela não vai atacar ninguém. Talvez ela dê um rugido. Pronto, deu crítico e ela ficou imobilizada? Ficou imobilizada ou não? Agora eu não tenho ideia. Ficou. Ficou, galera. Não, não ficou. Ela andou. Peraí. Ficou. Ela meio que não vai conseguir batê-la. Ela teve que usar outra coisa. Qual que é o objetivo principal? É matar esse Aurélio? Porque se for, eu acho que eu consigo matar a mantícora... Ignorar a mantícora, né? Não, mulher. Essa mulher é burra, galera. Ela foi pra uma área que eu podia ficar. Ela foi pra área roxa ali, ó. Não ataca nas costas não, maluco. Vai tomar. Só cinco de dano, mantícora? Ninguém curou a Helena, a arqueira. Coitada. Ah, tá bom. Todos, mantenha um cuidado com seus movimentos. Nós não sabemos onde essa coisa vai atingir o próximo. Tá, a mantícora executou um ataque carregado naquela área ali. Eu vou tirar meus aliados daqui. Não sou trouxa. Você conseguiu. Não sou idiota de ficar aqui nessa área aqui. Aqui ele vai. Vim pra cá não tem como porque a mantícora é grande, né? Ela toma um espação. Dá pra atacar aquele velho ali? Dá pra atacar o velho. Toma. Nossa, só três de dano? É muito pouco dano. Peguei um nível de arco. Boa. Vamos vir pra cá. Chocar de arma. Pera aí. Dá pra fazer ela virar? Até dá, mas não vale a pena, acredito eu. Dá pra provocar de novo? Não dá. Aí é foda. Cara, vou bater nela normal, galera. Batemos normal nela. É tudo pra mim. O Eden tá com pouca vida. Ah, meu Deus do céu. Uma antícora. Vamos dar dano nela aqui. Ela vai virar pra cá de novo. Tá faltando as classes pra eu poder ter mais eficiência aqui. Vou atacar ela por aqui, galera. Vou ter que pisar na lama. Toma. Beleza, ela não me acertou. Dois aliados vão tomar aquele ataque ali. Vão tomar esse ataque. Um aliado vai tomar um ataque roxo aqui. Coitado dele. Vem pra cá, Linard. Bola de fogo de novo. Não, eu vou apanhar se eu der bola de fogo nela daqui. Caramba. Que droga. O raio dá pouquíssimo dano, mano. Vai bola de fogo. Não, isso é o focal. Isso é o focal velho. Vamos vir pra cá, na moral. Melhor vir pra cá, vai. Nossa, olha o dano dela em área. Vamos ver o que vai acontecer. Puta merda. A mulher quase morreu, cara. Matou a mulher. Não. Matou a Selina. Coitada. Não é culpa minha, galera. A IA fez merda. Machadada vai ser bem na bunda. Bem na cara. Boa. 21 de dano. Estamos quebrando ela aos poucos, né? As defesas dela. Essa Selina morreu. Não foi culpa minha. Peço perdão aí, galera. Coitadinha dela. Linard consegue... Usar bola de fogo bem na raba da mantícora. Pronto. Valeu muito a pena. Eu ter movido ele pra cá. Agora alguém tem que atacar com o machado ali. Pode ser o Robin? Até pode. Mas eu acredito que ele morre, Chefs, é isso. Caramba, Robin. Magia de novo. Explosão das trevas nas costas. Vai tomar muito dano ela, galera. Porque tá quebrada a defesa. Bum. Mais 15, otária. Será que eu finalizo ela num turno? Acho difícil. Eu não posso ser inteligente, mas eu sei como... Vou bater nesse velho aqui, cara. Não dá pra finalizar essa mantícora nesse turno, não, acredito eu. Ela não vai perder vida, não. Batei nesse cara. Essa mulher vai morrer aqui. Infelizmente, coitada. Fez muita merda essa mulher aqui. Será que eu consigo forçar a mantícora a me atacar? Vamos forçar a mantícora a atacar o Eden. Talvez ela saia viva. Boa. Talvez a mulher saia viva do ataque ali, da mantícora. Não sei. Vamos rodar. Ah, onde estamos indo de novo? Vamos atacar esse cara aqui, porque o outro vai atacar o mago ali. Cara, a gente tá indo bem, galera. Por incrível que pareça. Tamo indo muito bem. Não. Mata a mulher não, coitada. Coitadinha. É o preço, né? Mata. Não matou, velho. Vou finalizar essa mantícora com o personagem. Vou finalizar com... Com... Com o Robin. Vai, Robin. Vai, Robin. Finaliza. Uma flechadona na cara. Pá. Pronto, matou. Aê, colar de aço. Nem sei o que faz. Obrigado, Diogo. Obrigado pelo colar de aço, que eu não sei o que faz. Entendido. Vamos vir pra cá. Dá pra atacar uma magia forte aqui nesse bicho. Cara, que raio. Saco. Toma. Caramba, mano. Os magos brilharam aqui, hein, galera. Isso aqui tá nível 11. Vamos pegar nível 10, nível 11 com o Francisco. Vai lá. Caramba, galera. Que batalha difícil, mano. Só sobrou o balastar. Eu não acredito. Eu perdia. Para um filho. Criança o quê, irmão? Tem criança aqui, não. Tudo bem. Eu acho que esse é o último deles. Foi complicado. Mas isso é tudo que tem. Nós vamos fazer campos aqui e voltamos amanhã. Conseguimos, mano. Não perdi nenhum aliado meu. Só os NPCzinhos morreram. Estamos melhorando, galera. No começo a gente tomou... Ó, escudo plácido. Beleza. Ah lá, mano. Todo mundo pôde nível, mano. Ah, que foda. Todo mundo vai poder pegar um nível melhor agora. A gente tá indo bem, galera. A gente tá indo super bem nesse jogo aqui. Novas missões de prestígio. Carim, caçador de monstro. Novas visitantes. O novo visitante chegou ao acampamento. Marchelle deve saber mais. Francisco tá tendo tropa na praça. Nossa, tem muita coisa pra fazer, galera. Chegou uma comerciante nova chamada Salma. Caramba, mano. Galera, é o seguinte, mano. Deixa eu ver quanto tempo já deu. Eu vou encerrar por aqui, mano. Foi muito bom esse episódio. A gente lutou com essa... Mantícora filha da puta aí. Aliás... Ela não tinha mais a cara de uma quimera, galera? Eu não sei. Eu acho que a quimera é grega e a mantícora é persa, não é? Quem souber melhor aí pode falar. Porque, se eu não me engano, a mantícora não necessariamente tem o rosto de leão. Acho que ela... A quimera aqui tem o rosto de leão. Posso estar errado. Ou quimera é só um nome pra uma mistura de várias criaturas, né? Bom, obrigado por terem assistido. Esse foi Lost Eidolon. A gente matou a mantícora numa luta foda aí. Um monte de NPC apanhou. Nossos personagens estão inteiros, que é o que importa. E tá todo mundo aqui retarded ainda, né? Eu tenho que saber como eu conserto esses personagens aqui, né? Como eu curo eles. Como eu vou jogar com eles. Como eu vou trazê-los pro combate de novo. A gente ganhou um escudo muito bom aqui. E os personagens uparam de nível aqui, mano. O velho aqui ganhou... Espera, esse é o Eden? Tá com a skin do velho, mano. Francisco. Aí, agora tá com a skin do Eden. O Eden agora pode virar cavaleiro, né? Mas eu queria virar soberano com essa classe aqui. Bom, obrigado por terem assistido, galera. Esse foi Lost Eidolon. Eu vou encerrar por aqui. E a gente se vê no próximo vídeo, hein? Batalha foda, hein, galera? Tchau. Tchau. Tchau.